Precisando de móveis, mas não tem crédito? Sem problemas, aqui na Sweet Home Furniture você é 100% aprovado. Apenas com seu IT number, ou social, ou até com seu passaporte. Nós parcelamos para você, somos a loja mais flexível que tem da região. Venha nos conhecer! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma